Olá, Sérgio Camborati! Vamos de bailar? E hoje a aula é de dança cigana com o Jale, com a nossa versão instrumental da música La Isola Bonita, aquela lá da década de 80, que a Madonna cantava. Ah, tem uma novidade, quem quiser ter acesso à música aqui na descrição do vídeo, tem o link do intérprete da música, tá? Tá aqui, você clica, vai dar lá no vídeo dele, ele tocando a música, uma versão muito bonita em violão. E se inscreve no meu canal, curte, compartilha meus vídeos e se você quiser dar coelho para o trabalho, aqui na descrição do vídeo está o número da minha conta, qualquer quantia será muito bem-vinda. Vamos nos deparar aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vocês falem, é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elas pedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faça. 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que eu vou usar o ombro, né? Porque é mais charmoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O pé. Abre, cruza, ase, cruza. 1, estica bem o chale, 3, 4, 5, 6. Como é que faz isso? O que está acontecendo aqui? A bateria está muito fraca. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver se eu consigo até o final. Não tem muito espaço, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que você solta essa, você faz isso com a mão. Só que tem que dar impulso. Dá força. Quase cai caixinha. Você vai tentar fazer aqui. Isso e pega imediatamente aqui do lado. Solta e pega. Solta e pega. E tem o outro lado também. É bom treinar com os dois lados. Só que aqui nós vamos fazer isso. Soltou, fez e já gira. Então é... This is where I want to be. La Isla Bonita. This is where I want to be. La Isla Bonita. Só... Vamos cantar. 1, 2... Contar, né? 5, 6, 7, 8. Então vamos lembrar a coreografia toda. Está aqui. Sobe. E... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer uma música, frente e cortes. Oi, gachinha. Vai, porque vai gostar. Vai. Vem sozinho. Vamos! Fic bora pra ficar? Deixa eu ovo. Boa noite. 5, 6, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De mortes. Vai? Aí. Você não brilha com a caixinha, gente. Vamos? Vamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A caixinha caiu! Caramba! Pois é, gente! Pra dançar com o Charlie tem que ter um espaço bom, né? Porque voa e ocupa o que se vê pelo caminho vai, inclusive brinca se vê com argola, rascada, rasga a orelha enrola na flor Charlie tem que treinar bastante, né? Porque tem que ter amplitude de movimento e pra isso precisa de espaço e se firma agora, né? Espero que ela seja viva! Beijo grande até a próxima aula fiquem todas, 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 enfim todos com Deus!